Vamos de volta com o Vale Urgente. Um recado importante aqui, eu vou te perguntar, né? Que tal ganhar aqui, né? Você gostaria de ganhar um carro desse aqui, de presente de Natal? Uma Mercedes-Benz novinha, pra você passear com a família, enfim, curtir a valer? Então presta atenção. O Vale Sul Shopping pode realizar esse sonho com a promoção de fim de ano. Muito fácil. Junte 500 reais em compras e concorra a duas Mercedes-Benz GLA zero quilômetro. Olha que maravilha. Pra você passear com a família, pra você curtir, pra você ficar feliz, né? E com um presentão desse, só o Vale Sul mesmo. Lembrando que os cupons são acumulativos de 14 de novembro a 31 de dezembro. O sorteio acontecerá no dia 2 de janeiro, às 15 horas, na Praça de Eventos. Natal perto de quem se ama, Vale Sul Shopping. Nosso colaborador, Pared Zanini, está atento no Vale Histórico, fazendo aquela ronda de manhã pra trazer as informações pra gente. Tentativa de homicídio na cidade de Putim. Boa tarde, Pared. Conta pra gente o que aconteceu aí. Boa tarde, Tony. Então, Tony, um jovem de 22 anos, ele foi baleado no barro Chaca Tropical, em Putim. O jovem foi baleado no abdômen e de raspão na perna direita. A vítima foi socorrida para o PS da Santa Casa de Aparecida, que, crendo em observação em exa. Outro, outro disparo, ele chegou ao local de bicicleta e continua a forajudo. Já aqui na cidade de Lorena, um homem de 28 anos, foi preso pela Polícia Civil. Na tarde de ontem, ele foi localizado no bairro da Vila dos Comerciários, pela equipe de investigações da Polícia Civil de Cachoeira Paulista, para averiguação de homicídios. A prisão dele é temporária, Tony. Muito obrigado, Pared Zanini, pela sua informação. Agradecimento aqui. Boa tarde, Tony. Eu sou a Jéssica, de Caraguatatuba. Ótima segunda-feira. Acompanhe o seu programa todos os dias. Muito obrigado, viu? Fico feliz em saber... Sabe quem está mandando um abraço aqui? Que saudade desse garoto, viu? É o Marmita. Como é que é o nome dele? Cassiano. Ei, Tony, elegante como sempre, hein? Boa tarde a toda a produção do Vale Urgente. Fico feliz aqui. Gostaria que você estivesse aqui, viu, Cassiano? Volta, Cassiano. Você vai ganhar pouco, mas vai fazer a diferença aqui, viu? Ai, Cassiano, você é o cara. Obrigado aí pelo carinho sempre, tá bom? Bom, em São José dos Campos, um patrulhamento da Guarda Civil Municipal na região central. Eles se depararam aí com um veículo suspeito na comunidade Santa Cruz. Ao verificar o emplacamento do carro através do sistema, os agentes constataram que o carro tinha sido roubado há poucas horas. O agente entrou em contato com a vítima, porque o sistema mostra tudo, que disse que tinha sido abordada por três indivíduos armados. Não havia ninguém com o veículo. A polícia, ou seja, os guardas, conseguiram recuperar o carro e devolveram o carro para o seu legítimo dono. Parabéns à Guarda Civil Municipal e que eu tenho um carinho especial pela guarda. É assim que a guarda tem que trabalhar. Deixe o homem trabalhar. Um homem foi preso em flagrante após furtar um botijão... Nós estamos quebrados, hein? Nós estamos fazendo até furto de galinha, até furto de botijão de gás. É brincadeira, hein? Bom, só que foi um furto diferenciado, né? Diz aqui a produção. Não, pode falar que foi um furto diferenciado. Ele furtou o botijão de gás, mas foi de uma academia. Ah, bom. A polícia militar recebeu informações sobre o furto em andamento e foi até o local, onde encontrou o indivíduo com as características passadas pela informação, pela vítima e do lado de fora do estabelecimento. Com ele, havia um alicate de corte e uma faca. Olha aí, como ele entrou na academia. Após ser questionado, ele confessou que tinha invadido a academia e subtraído o botijão de gás. A equipe fez uma verificação e encontrou a porta da cozinha, como mostramos ali, arrombada. E fizeram a verificação, ele teria bagunçado o coreto dentro da cozinha também. Foi preso em flagrante por furto qualificado. É com rompimento de obstáculo, né? E agora vai ver o sol nascer quadrado. Aí, ó. Mas não deixa de comer as nossas custas, né? É, vou te contar, viu? Só Deus na causa, né? Nós temos uma programação especial para o fim de ano. Eu gostaria que você acompanhasse o nosso programa. Estamos preparando aí a programação de fim de ano para você não sentir saudade da gente aí, né? Tá bom? E nós vamos falar de muita coisa. A retrospectiva está recheada de coisas importantes que nós fizemos ao longo deste ano todo, né? As prisões, enfim, a polícia combatendo a criminalidade, você colaborando sempre. E o nosso dever é isso, né? Sempre levar a informação e ajudar a população na medida do possível. Agradecimento especial aqui a você que está acompanhando o nosso programa neste momento, enviando suas mensagens. Boa tarde, Tony. Meu nome é Elisa. Sempre que posso, acompanho o seu programa. Quero te desejar um Feliz Natal antecipadamente. E para toda a sua família e toda a sua equipe também. Muito obrigado, Elisa. Hora de dar um recado importante para você que quer sair das filas do SUS e passar por médicos excelentes, né? Além de tudo isso, cuidar da saúde é tudo, né? Sem saúde a gente não é absolutamente nada. E o melhor dessa história toda é pagar um preço justo que cabe no seu orçamento. A Clínica Médica Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como tração, raio-x digital, ecocardiograma e tudo, né? Para você ter aí uma saúde plena, viu? Tudo, tudo, inclusive exames laboratoriais. Sai tudo muito rápido e você não pode perder tempo. Faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo. Você não pode ficar de fora, cuide da saúde, porque sem saúde a gente não é absolutamente nada. Então, tem tudo aí para você cuidar da saúde e levar a família toda. Eu volto já, depois do intervalo.